DJ dancinhos, pequeno no tamanho e gigante no talento Meu pipi no seu popô, seu popô no meu pipi Senta, 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 senta que eu fico louco Eu fico louco, eu fico louco Eu fico louco, eu fico louco Popôs no poção, popôs no poção Tenta-se, tenta-se, tenta-se DJ Dancim, pequeno no tamanho e gigante no talento Isso, que se derrubou pra caralho, porra Se derrubou pra caralho, porra Se derrubou pra caralho, porra Isso, que se derrubou pra caralho